É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só me tá cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, nem acreditei Esse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta te parar cedendo o que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho BG, Lucas Cordeiro, Lucas Cordeiro De Rio Negrinho, Santa Catarina Música Música Lucas Cordeiro Música Ela vem jogando a raba Eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa BG Lucas Cordeiro Lucas Cordeiro Lucas Cordeiro Música 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 Eu sou eu, metra das galáxias Me encaixou, perfeito ele encaixa Combinou o vinho e a táxia Os amigos de copo na mão já tá no vale esperando Os amigos de baco, calai, tá tudo sereno Os amigos de copo na mão já tá lá no balão esperando você Os amigos de copo na mão já tá lá no balão esperando você Então, bota o bobo para descer Bota o bobo para descer Bota o bobo para descer Lucas Cordeiro Bota o bobo para descer 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 Os amigos de copo na mão já tá no baile esperando você Os amigos de barca Eu gosto de falar, tá sossego O Rururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur E aqui só no rosto E aqui só no rosto Obrigado.